o que é o bicho sim tem que ficar atento e depois do riso ali né o 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 peço desculpa o 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 poste na frente mas tá tranquilo o o o o o o o o